Olá, você precisa de uma carga de RF com saída de amostra, de sinal, valor atenuado, né? Nós já temos essa versão aqui com saída atenuada maior que 30 dB, tá? E temos a versão agora com valor fixo, independente da possibilidade de entrada aqui, vai ter um valor de saída atenuada aqui de 30 dB, proporcional a sinal de entrada, tá? Vai ser nessa configuração aqui, ó. Vai ter um coletor N de entrada e um BNC de saída. E com essas dimensões aqui, tá? Proventor robusto, ó. É uma grande área de dissipação aqui, que vai suportar aqui nessa versão aqui. É 100, 150, outras versões de 50, 60 watts, 80 watts. E temos essa versão aqui também, ó. Essa aqui é uma suporta, é para uso contínuo, pesado, né? 100 watts ou 150 watts, com saída atenuada, fixa. Em 30 dB. O D250 watts, tá? Sem atenuador. E temos uma versão um bloco um pouco maior, né? Eventei aqui, mais ou menos, uma versão de 500 watts. E até 1.7 giga. Aqui é um produto aqui, ó. Bonito, de alta qualidade, tá? E para alto desempenho. uso contínuo de potência. Vou deixar ele aqui, ó. Tá, ó. Feito em bloco de alumínio, alodizado preto. A peça em aço aqui, niquelado, tá? Feito para durar mesmo. E um ótimo acabamento aqui, tá? Não precisa essa versão quanto essa aqui, ó. A gente pode ver ele ficar aqui, tá? E eu vou deixar as especificações técnicas aqui no fundo do vídeo. E os likes aqui, os likes, os links aqui onde vai poder comprar, tá? E aproveitando aí, gostou do vídeo aqui, ó. Deixe seu like aqui. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui. Será um prazer poder ajudar, tá bom, gente? Muito obrigado aí, e um abraço aí. Até a próxima, hein? Várias versões de potência aí. Abrangendo agora desde 30 watts até 500 watts. Poucas empresas no Brasil fabricam cargas com essas dimensões, né? Variações grandes de potências e com potências maiores de 250 watts. A gente vai ter a versão agora de 500 watts e com saída de precisão de 30 dB. Tá? São poucas empresas aqui no Brasil com esse domínio dessa tecnologia. Um abraço a todos aí. Muito obrigado aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí